Essa canção tem muito a ver com aquilo que vocês estão vivendo aqui, o propósito que vocês colocaram pra buscar de mergulhar em águas mais profundas. Eu creio que isso alegra o coração de Deus, sabe? Eu gosto de, nas experiências que eu tenho de cantar com as pessoas, de simplesmente trazer, proporcionar um ambiente pro próprio Espírito de Deus falar. E eu creio que o Espírito Santo passou falando aqui com a maioria de vocês. E talvez, alguns falam, ah, talvez, ele não ouviu, ou acha que não falou, mas o Espírito Santo, ele é muito criativo, ele pode falar de diversas formas. Muitas vezes, ele faz algo e você só vai perceber daqui a alguns dias, mas ele fez. E eu creio que isso aconteceu aqui. Quantos aqui sentiram isso de alguma forma? Sabe? Eu poderia falar mil coisas aqui, mas eu realmente acredito em experiência, sabe? De vida, de contato com Deus. E é isso que eu gosto que a gente te proporciona nesses momentos. Mas se eu posso te deixar uma palavra, e eu senti essa palavra enquanto eu esperava pra começar. Eu senti te falar pra vocês que Deus está vendo vocês. Deus está olhando pra vocês. E Ele tem assistido tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que vocês têm feito pra Ele. E eu ouvi, eu senti o coração de Deus muito feliz e dizendo, eu tenho apreciado o que Ele tem feito por mim. Em especial pela igreja de vocês, Gerê, eu realmente senti essa palavra sobre vocês. Do coração de Deus alegre e de Ele realmente se alegrar em assistir o que vocês fazem, porque é de coração, sabe? Então, se eu posso deixar uma palavra pra você, você está sendo visto por Deus. Então, o que que você tem feito? O que que Deus tem assistido de você? E se eu posso dizer algo que alegra o coração de Deus? É quando Ele vê um filho amado adorando em espírito e em verdade, sabe? É quando Ele vê um filho simplesmente se entregando à verdade que Ele diz sobre você. Então, independente da sua circunstância, independente da sua realidade, daquilo que os seus olhos enxergam, existe uma verdade que é imutável. Ele te amou primeiro. E você é amado. E não há nada que você faça que faça Ele deixar de te amar menos ou mais. Ele simplesmente te ama. E você precisa entender essa realidade. E o que Deus quer é assistir você vivendo essa realidade de filho amado. Ser um filho amado. Sabe, eu, esse tema, quando eu sempre imagino águas mais profundas, e quando eu imagino dessas águas espirituais, eu sempre imagino que essas águas espirituais são o amor. Um oceano de amor. Sabe, quando a gente pede pra poder mergulhar águas mais profundas, significa que quanto mais profundo nós formos, mais subversos nós estaremos nesse amor. E menos as mentiras irão ter poder sobre nós. menos nós vamos ter ouvidos pras coisas que são diferentes desse amor. Sabe, quanto mais profundo você vai, menos você enxerga a superfície, mas mais submerso você está. Sabe, você não precisa ter seguranças, você precisa ir em direção de Cristo. E se ele estiver no fundo desse oceano, vá, mesmo que você perca a superfície de vista. Se você estabelece Cristo como teu alvo, você não precisa de segurança. Eu escrevi uma música esses dias que diz, não importa a paisagem se o caminho me leva a você. Muitas vezes a paisagem vai ser nublada, ou muitas vezes ela vai ser escura, ou muitas vezes ela vai ser horripilante, mas não importa se o caminho continua te levando ao alvo que é Cristo. Então que você tenha isso como verdade no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo plantou alguma coisa, pelo menos uma, em cada um de vocês. Talvez você já tenha sentido isso aqui agora, durante o louvor, ou talvez você só vai descobrir isso daqui um dia, dois dias, daqui anos. Mas Deus está fazendo algo. E Ele tem assistido o que vocês estão fazendo também. Então não pare de fazer para Deus. E não por meritocracia, mas simplesmente por amor. Buscar o reino em primeiro lugar, porque Ele acrescenta as outras. A vida com Deus não é sobre meritocracia, não é fazer para merecer algo. A graça foi o amor de Deus sobre você, sem você nem merecer. Porque veio enquanto você ainda estava na condição de pecado. Mas hoje nós vamos ser feitos por essa graça. E nós podemos dizer que nós somos escravos de Cristo, não por obrigação, mas por amor a Ele. E por isso nós não temos medo de perder a superfície de vista. Nós queremos ir mais e mais fundo. Quantos aqui desejam isso? Pega essa palavra para você. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Sobre essa palavra antes da gente cantar mais esse louvor. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, Pai. E nós pedimos, Deus, Espírito Santo, derrama a tua chuva sobre essas sementes, Pai. Essas sementes que foram colocadas nesse solo fértil, que é o nosso coração, mas que solta o Espírito que é capaz de fazer crescer e gerar frutos. Por isso eu declaro, Deus, que nesses próximos dias, todas essas pessoas que receberão as tuas sementes, elas vão florescer. serão pessoas cheias de frutos, Deus, do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus novos sonhos. Eu declaro, Deus, um novo nível de relacionamento, um relacionamento de águas mais profundas, onde tudo que nós vemos, para cima, para baixo, para os lados, são as águas infinitas do teu amor. E as águas do amor de Deus não têm fim. Por isso, em nome de Jesus, vem com essas águas quebrando toda mentira, Deus, sobre paternidade, toda mentira sobre filiação, sobre a tua adoção, eu quebro essas mentiras em nome de Jesus. Estabelece a tua identidade sobre eles. A identidade de filhos, a identidade onde somos chamados, família e geração de Deus. Estabelece as tuas verdades aqui, Deus. Estabelece as tuas verdades, Pai, em especial sobre aqueles que ainda não começaram uma jornada com você. Aqueles que te conheceram um pouco mais profundo hoje e que desejam te conhecer um pouco mais profundo amanhã. Pega na mão desses, Senhor. Pega na mão desses. Se você é essa pessoa, só deixa Deus ver a disponibilidade do teu coração. Fala, Jesus, olha, eu quero te aceitar, eu quero saber como é essa coisa de andar com você. E eu sei que os anjos do Senhor agora estão aqui, eles podem escrever teu livro, teu nome no livro da vida, que significa que você vai passar a eternidade desfrutando da amizade de Cristo. E tudo isso começa agora. E isso não é só um convite para aqueles que não cantaram com Ele, mas também pode ser um convite para aqueles que dizem já estar andando. Talvez nós estejamos muitas vezes andando de mãos dadas com a religião ao invés de mãos sábias com Cristo. Mas uma religião não se relaciona com alguém, uma pessoa sim. E Cristo é alguém que morreu para que a humanidade pudesse se reaproximar ao Pai. Estabelece essa verdade sobre nós, Jesus, e nos puxa para mais fundo desse rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor Águas que correm no trono Águas que curam, que limpa Por onde o rio passar, tudo vai, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Que esse rio está nesse lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber na tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Liga a sua voz o mais alto que puder Antes, isso aí, diga por onde Por onde o rio passar, tudo vai transformar Por onde o rio passar, tudo vai transformar Águas que correm Águas que correm Águas que correm no trono Águas que curam, que limpa Por onde ele passar, por onde o rio passar Diga, tudo vai transformar Tudo vai transformar Diga por quê Se leva a vida do próprio Deus Esse Se o rio está nesse lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas E quero beber do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Diga, eu quero Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Tu és o rio, Senhor Senhor, 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 Senhor Quero beber de teu rio, Senhor Sacie a minha sede lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Glória a Deus Quando sentiram a presença de Deus de alguma forma Receberam Deus Glória a Deus Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês Que Deus abençoe Que tudo aquilo que o Espírito Santo fez Você possa cultivar Você tem um papel que é de cultivar aquilo que o Espírito Santo planta em você Pra que você dê fruto muito em breve E fruto que não só diga respeito a sua vida Mas que transforma principalmente a vida de outros Amém? Vamos encerrar com mais uma